Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia e a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto lá na Rua 10, na Vila Mutirão. Os populares seguraram o menor, o SADSJ, de 16 anos, que estava com essa bicicleta aqui, da marca Houston, preta e vermelha, que foi furtada hoje, e uma outra bicicleta que você está vendo nas imagens, uma bicicleta verde, que também estava com ele e não tinha procedência. Vou conversar agora com o Cabo Márcio, que atendeu essa ocorrência. Cabo, mais uma ocorrência, dessa vez, envolvendo o menor com duas bicicletas. Ah, positivo. A gente foi determinado pelo Copom a comparecer na Rua 10, na Vila Mutirão, onde os populares estavam segurando o menor, o qual havia tentado furtar uma bicicleta. Chegando no local mesmo, já estava detido. A gente fez a condução dele aqui até a DP para as medidas cabíveis. Cabir agora, o que vai ficar deliberado contra esse menor? Contra ele, que vai ser lavrado um BOC, tentativa de furto, e o mesmo, se algum parente aparecer aqui no local, vai ser entregue a um parente. Se não comparecer, vai ser recolhido ao CIAGEM. Cabo, ele já tem passagens pela polícia? Qual é a procedência desse menor? Ah, segundo ele, já esteve envolvido em outra ocorrência, que já esteve na delegacia, que tinha uns objetos furtados na residência dele, que ele, segundo ele, estava guardando. Sem procedência, né? Segundo ele, ele estava guardando para outra pessoa, né? E agora, então, mais uma vez, ele retorna a essa prática. Isso está muito comum entre os jovens, né, Cabo? Ah, positivo, né? Aqui é comum, né? Essa prática de furto para menores, né? O jovem estava bastante alterado e não quis dar sua versão. Ele foi liberado para os seus responsáveis. Então, vamos lá.